Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão É uma transmissão muito importante e eu espero que vocês Tirem bastante proveito, tá? Tirem bastante proveito, tá? Tirem bastante proveito, tá? Nós vamos conversar hoje sobre a importância do voto cristão Por quê? Eu já estava querendo, aproveitando já, entrar no assunto Fazer essa live já tem algum tempo, sobre esse tema já tem algum tempo Porque eu vi muitos cristãos E aí a gente pode colocar até pastores dizendo assim Ah, pra quê que eu vou me posicionar politicamente? Pra quê que eu vou falar que... É tudo a mesma coisa, Lula e Bolsonaro Tá tudo no mesmo, sabe? Ou então uma coisa que eu ouço muito é Jesus vai voltar mesmo, vai ficar tudo por aí mesmo A gente tá lutando pra quê, entendeu? Então eu já queria começar com você respondendo isso O que que você acha dessa postura, né? Dos cristãos, assim, nesse período que a gente está lutando Sim Boa noite a todos É uma honra estar aqui Primeira vez conversando com você, né? E num tema e num tempo tão importante Essa eleição é de longe a eleição mais importante Desse nosso tempo Porque ela vai decidir quatro anos Não apenas da minha vida Eu já tenho quase 40 anos Mas dos meus filhos A política Eu até peço desculpa se estão escutando os fogos É porque eu acho que tem jogo do Flamengo E o pessoal aqui é bem agoniado É, aqui também Aqui já passou até carrear Tá carro de som Então se ouvirem, por favor, ignorem Porque aqui também a torcida é muito grande Então essa eleição é a eleição mais importante Porque não é só uma questão moral Muitos irmãos não entendem E os que entendem também caem na mesma coisa Que é a chamada falsa equivalência É o que você citou aí Ah, tanto faz um quanto o outro Será? Principalmente pra um cristão Será que tanto faz Lula ou Bolsonaro? Será que a nossa vida é igual? Bem, vamos lá Se vocês têm acompanhado os debates Vocês têm notado que Os dois candidatos Eles tanto se atacam Porque é normal no debate político Eles se atacaram Isso é o que levanta geralmente A questão de que são todos iguais Porque um joga o todo do outro E você fica ainda tem que escolher um Só que nessa eleição é diferente Porque tudo que é falado contra Bolsonaro Pelo menos 95% é mentira O Lula, ele mente como um macaco pulando uma noite Mente demais E a questão do posicionamento do cristão É essencial pra quê? Ah, Jesus vai voltar Claro que Jesus vai voltar E nós esperamos isso E queremos isso E ansiamos por isso Mas isso não significa Que as nossas escolhas Que as nossas posturas Não sejam pesadas e medidas Como um bom cristão Por exemplo, lá em Filipenses Paulo vai dizer que nós devemos viver De uma forma digna do evangelho Bem, isso não tem nada a ver com política Tem a ver com escolhas Com vida Como é que eu vivo a minha vida? A vida do cristão é pra pregar o reino Pregar as boas novas Viver uma vida santa E agradável a Deus Com as nossas ações Mas também nós lemos Que aquele que sabe fazer o bem E não faz Comete pecado E o que é que acontece Com as pessoas que se isentam De fazer o bem Ah, quer dizer que votar em Bolsonaro É fazer o bem Nessa situação Sim Nesse caso é Não tem outra forma de dizer Porque nós temos que escolher Entre uma pessoa Que a sua ideologia Vai contra Todos os princípios cristãos Todos Ah O Lula Ele é a favor da vida Onde que ele é a favor da vida? Agora Sim Eles estão se escondendo De todas as suas pautas Agora Além deles censurarem Eles querem que a gente minta Aí é diferente Se já estão fazendo isso Sem se eleger Imagina quanto se eleger A grande parte desses irmãos Que anseiam Que anseiam Ah não Tem que começar mesmo Tem que brigar mesmo Eles não estão preparados Para uma perseguição Por que será que o Brasil Graças a Deus É um dos poucos Que tem Apenas uma perseguição Ideológica Mas em países Como a janela 1040 É faca no pescoço É tiro na nuca E isso O brasileiro Não está preparado Não O brasileiro Não está preparado Sabe por que o brasileiro Não está preparado? Porque a gente Cria meme de tudo O assunto é sério Mas as pessoas Pegam tudo Para meme Se a gente Não levar a sério Enquanto cristãos Agora Nós vamos ter que Nos purificar E muito Durante esses quatro anos Nós vamos ter que Se unir E muito Durante esses quatro anos E será que a igreja Está unida o suficiente Para vencer Um governo Comunista Anticristão Que está junto Com alas De igrejas Que vão no mesmo caminho Porque tem muita gente Que diz Ah mas Lula Está junto com o católico Com o evangelho Com alas Do catolicismo E do protestantismo Porque tem católico Que é comunista Assim como tem cristão Que por ignorância Por inocência Por maldade mesmo Também são comunistas Então eu Ao meu ver Respondendo a sua pergunta De forma resumida Não tenho como exaurir tudo Mas eu acho Uma posição Muito Perigosa Tá A isenção É um mal A isenção Eu acho O mais perigoso Do caminho Para um cristão A parte de Ficar em cima Do muro Ah não Eu vou ficar aqui Porque minha função Não é falar Mas é engraçado Que muitos que dizem isso Falam do outro lado Já escreveram livros E são as pessoas Que dizem Ah a gente Não deve se meter Com política Vamos pregar As boas novas Bem Eu consigo pregar As boas novas E entender O cenário político E econômico Do país Eu acho Que é uma função Bem normal E tem uma questão Também Assim Eu tenho visto Muito assim As eleições Da América Latina Durante esses anos E o que definiu O voto Na Argentina No Chile Foram aquelas pessoas Que não foram votar Muito provavelmente Aquelas pessoas Muito provavelmente Até Muitos cristãos Que não foram Porque pensaram assim Ah É isso que a gente Estava falando Ah Mas Não está escrito Que ia acontecer Se tiver que acontecer Uma desgraça Não está escrito Que vai acontecer Ah mas não está escrito Isso Não está escrito aquilo É parece que Tem umas pessoas Assim No nosso meio Que parece que usam A Bíblia assim É Para se escorar Tipo assim Não é culpa minha Se acontecer Alguma coisa de ruim Não é culpa minha Jesus já disse Que ia acontecer E aí Vem que lava as mãos Nesse Nesse processo Sim Até quando Vocês vão suportar A Jezabel É dita em Apocalipse O povo estava suportando Aquilo Né Ah Mas isso também Não tem a ver com política Poxa Poxa Faça uma Faça uma analogia Faça uma ligaçãozinha Uma relação de sinal Perceba Que As coisas vão acontecer Deus é soberano Ele já sabe O que vai acontecer Para ele não existe passado Nem presente Nem futuro É Para ele é um eterno presente Mas ele não Não tira de nós A responsabilidade Pelas nossas escolhas Antes Antes do povo De Deus Ter um rei O governo Devia ser teocrático Deus mandando No povo Deus orientando O povo Através de profetas Mas o povo Quis um rei O povo Quis Um rei Até Aristóteles vai dizer Que o homem é um ser político Ele já nasce Um animal político Porque ele depende Dos outros Né Só que Deus quer que nós Dependamos dele Ele quer isso Mas Ele também Levanta homens E derriba homens E principalmente Políticos Se você for para o Antigo Testamento Por exemplo Quando não tinha eleição Deus suscitava Homens maus Para colocar O povo de Deus Nos eixos Eu ainda fiz Algumas perguntas Essa semana É o seguinte Se Lula ganhar O que você vai fazer Se Lula ganhar Porque Deus Continuará sendo Deus Nossa função Continuará sendo a mesma Agora o ponto É que se Deus Permite que Lula Ganhe Para a igreja É para conserto Assim como a pandemia Foi para conserto O povo é que não usa Muito bem do conserto O povo não aprende Na porrada Mas Deus é bem didático Né Deus é didático Ele arrocha Ele chama Dário do meu servo Nabucodonosor do meu servo Ou seja Lula ganhando É decisão Do povo Porque também Sabemos bem Que o povo Tem o governo Que merece E Que no fim das contas As pessoas Vão passar Quatro anos Vendo Como você bem disse A Argentina Em um ano Um ano Olha como está A Argentina hoje O Chile E por aí vai Eu não digo nem A Venezuela Porque tem pessoas Que dizem Ah em um ano Nós vamos virar A Venezuela Eu acho muito difícil Virar uma Venezuela Em um ano Mas uma Argentina A gente vira Então no lugar De comer picanha Como o pessoal Está pensando Que vai comer picanha Vai comer carne De rato E se der sorte De achar um gabiru No meio da rua E o Chile A situação É bem complicada Porque foi assim Em seis meses O pessoal já queria tirar O Acho que é Bóric O nome dele Sim Em seis meses O povo já estava Fazendo manifestação Na rua Ué Seis meses Seis meses O povo já estava Fazendo manifestação Dizendo Não a gente Não quer mais você Mas e aquele pessoal Que não foi votar E aquele pessoal Que falou Ah mas É porque é assim mesmo Aí vai pra rua Só que já é tarde Aconteceu isso com a Dilma Quando a Dilma ganhou Com pouco tempo Ela fez tudo aquilo Que ela dizia Que não ia fazer A energia foi lá pra cima Tudo foi lá Pras alturas E aí Foi empitimada Né Com o Lula Vai ser diferente Não vai Só que aí não vai mais ter Graças a Deus Que ainda temos um Senado Um Senado forte De direita Mas quem garante Quem garante Que todos Sem exceção Não vão acabar Cedendo ao sistema Porque não cede No governo Pois é Porque Embora as pessoas Sejam de direita Nem todo mundo ali É convertido E aí Quando você lida Com uma pessoa Que não é convertida Ela se corrompe Sim Com aquele poder Ali que ela tem Tipo Ah, o que eu vou fazer Você acha que talvez Eu aceite aqui Um formozinho Uma coisinha aqui Ali Ninguém precisa saber Eu aceito aqui Né Porque é diferente As pessoas cristãs Elas tendem mais A ser direita Porque a direita E o conservadorismo É o que mais se assemelha Aos valores cristãos Mas nem todo direitista É convertido Então a gente também Tem esse problema De ter um congresso E um senado É conservador Né Mas nem tão convertido assim E entrando talvez Um governo de esquerda É possível Que muitos Não digo todos Mas possível Que muitos se corrompam Agora É A situação da Nicarágua É uma situação assim Que eu não vejo Os cristãos falando muito Não sei se é porque O pessoal fala assim Ah é com o padre Não é com o pastor não Porque a gente tem isso Dentro da gente A gente que é evangélico Protestante A gente tem essa mania feia De pensar assim Ah é com católico Não é com evangélico Então deixa pra lá Essa é uma mania muito feia Que a gente tem Tipo assim Ah não é comigo Se não tá acontecendo comigo Então não está acontecendo Se não tá acontecendo Dentro do meu nicho Não existe Não está acontecendo Olha só Se você Digitar agora No site do Portas Abertas Você vai ver o seguinte Sobre a Nicarágua Tá Como é a perseguição Aos cristãos da Nicarágua Sob o comando Do presidente Ortega Igrejas e cristãos São vistos como Agentes desestabilizadores O que os torna Alvos de intimidação Assédio Vigilância E ataque Essa situação Nos impede Denunciar as injustiças E violações Aos direitos humanos Cometidos pelo governo O perigo eleitoral E o reajuste Do quadro legal São usados Como um pretexto Para aumentar As restrições Às igrejas E aos viventes cristãos Que exigem publicamente O respeito Ao estado de direito Especialmente Durante o período Das eleições E que tem ajudado As necessidades Incluindo aqueles Considerados oponentes Por parte do governo Frente Sandinista Libertação Nacional O que é que acontece Nós só somos vistos Agora Agora Como massa De manobra O cristão Tanto católico Como protestante Para o petista É massa É só número Depois que eles Entrarem Quem não estiver Com eles É contra eles Não tem meio termo Não tem democracia A democracia Para o socialista É quando ele manda E os outros obedecem Isso é democracia Para eles Você vê na universidade Basta você ver Como as universidades Estão tão aparelhadas Porque o governo petista Ele foi muito bem Na execução Do plano socialista Quando ele No lugar De ir com a força Vai com o intelecto Então Ele entra Aparelha Aparelha muito bem Judiciário Universidades Órgãos públicos Os pensadores Eles São Iludidos Pela Belíssima Idade Mundo utópico Que a esquerda Promove Até o Níquos Ferreira Eles dão Respostas Simples Para problemas Complexos Então Muito jovem Da universidade Que está começando A vida agora É iludido Com essas Falsas Falsas Verdades Que a esquerda Faz E o professor O induz Então se um aluno De direita Quantos alunos De direita Não estão sofrendo Nas universidades Se já está passando Por isso Num governo De direita Porque Podem não gostar Do presidente Bolsonaro Podem Ele fala besteira Fala Porque ele é aquele Tiozão Que fala o que pensa Não tem filtro Mas uma coisa Ele é Ele é democrático Porque o tanto De coisa que já falaram Desse homem Já falaram Da filha dele Da mulher dele Já falaram Da família dele Inteira Se esse cara Fosse um ditador Esse povo Estava tudo preso Tudo preso Mas está todo mundo Livre Né Ele Respeita As instituições Até a Como é o nome Daquela jornalista Rapaz Que tem a fala rouca É Agora não vou me lembrar O nome da Donadinha Rapaz Que perguntou A isso Oi Magalhães Oi A Vera Vera Magalhães A Vera A Vera A Vera A Vera Vera foi perguntar A ele e a Lula Se caso eleitos Eles iam respeitar As instituições Poxa Precisava perguntar Isso para o Bolsonaro Ele nunca se intrometeu Em nada Em nada Ele não se intrometeu Em nada Que não fosse do governo federal Não é à toa Que na pandemia Quando o STF Tirou dele O poder De se meter E deixou a cargo De governos E municípios Ele não interviu Deixou E eles já fizeram De propósito Porque olha agora A única coisa que Lula Tem para falar É pandemia Tire pandemia Do argumento de Lula Para ver o que ele faz Nada Nada É isso que nós temos que ver Não é A questão de ser Bolsonaro não Podia ser Zezinho da Quitanda Contra Lula Zezinho do pastel Da esquina Contra Lula Caramelo Aquele cachorrinho Contra Lula O caramelo Seria melhor Para o país Do que Lula Lula O governo de esquerda É horrível Para qualquer nação Meu Deus do céu Tem um pensador francês Que ele diz assim Aprenda com os erros Dos outros Porque você não vai viver O suficiente Para errar tudo Sozinho Poxa A gente está vendo aí Os outros países Próximos a nós Nossos irmãos aqui Vizinhos Sofrendo já Com o governo de esquerda O nosso país Está crescendo Paulo Guedes Por que é que eu Por que é que eu falo Da questão do Bolsonaro Tado É porque eu sou Bolsonarista Não sou um Bolsonarista Desses doentes Que não tem A questão crítica Eu critico Coisas Mas Eu também votaria Em caramelo Votaria Deu pecado É Paulo Guedes Está com o Bolsonaro E se Paulo Guedes Abandonasse ele Aí sim Eu ia me preocupar Porque o Paulo Guedes Ele fez um verdadeiro Milagre econômico Nesse nosso país E nós somos Um país rico Não é a toa Que sobrevivemos Há 14 anos De governo ladrão Roubando do nosso bolso Todo santo ano E nós estamos aqui Mas nós não podemos Suportar mais 4 anos Porque ele não vai entrar Para alisar a cabeça De ninguém Tu aposta quanto Como se ele ganha Vai Bolsonaro preso Todos os cabeças De governo De Bolsonaro preso Vão inventar Qualquer subterfúgio Para prendê-los E isso está Isso está na resolução Do PT Que o Bolsonaro Mostrou ontem No debate Está lá na resolução Que ele Se eleito Deus nos livre Mas se eleito Vai fazer Tipo uma comissão Da verdade Sim Vai botar o Bolsonaro Na cadeia Como se ele tivesse Poder para isso Mas Já que O judiciário É todo aparelhado Eu não duvido nada Que ele conseguisse Fazer uma coisa dessa Sim Mas isso que vai Prender o Bolsonaro Que vai fazer Uma espécie de Tribunal E tudo Para botar Todo mundo preso Um tribunal Em Manaus Para fazer A tal justiça Social E ele já disse Ele falou Todos Vão Me pagar Ele está falando O ódio Eu não sei Como é que as pessoas Não conseguem enxergar Ontem no debate Ele estava Espumando O ódio Ele estava Nervoso Num nível Eu já vi o Lula Nervoso Outras vezes Mas como ontem Eu nunca vi Ele estava Espumando O ódio E uma outra vez Ele pulou Eu vou entrar E vão me pagar Todo mundo Que foi contra mim Sérgio Moro Não sei mais quem Dalanhol E Bolsonaro Eles vão me pagar Quer dizer É um ódio Assim que ele tem Que o pessoal Pensa que Ah é pela Democracia Que democracia é essa Que o cara O cara já quer Prender Antes de entrar Antes de ser eleito Ele já fala isso Sim Não tem como Não tem Não tem Democracia Na boca Do Lula Não tem Tem mentira E muita Não é pouco Né Nos debates Se você for analisar Os discursos Dá pra você Ter a noção De como o Lula Ele se garante Né Ele se garante É Ah o Luiz falando Aí da Globo É porque ele estava Em casa Né Luiz Porque ele estava Em casa Tem uma frase aqui Que colocaram aqui Que eu queria Que você comentasse É o do Rousseau Descartes É Sátria Pai das ideias Esquerdistas É só ler O que essa galera Falava Sim É o que esse povo Lê na faculdade Geralmente Nas Nos cursos De humanas Né Quando você vai pagar A questão É Questões socialistas Você vai ter que Ler isso E infelizmente É Não Não deu certo Encanto nenhum Essa questão utópica Que esse povo cria Mas infelizmente É Os mais Os mais Inocentes Caem É Até eu sigo Um Um rapaz Que ele tem um podcast Chamado Escriba Café E ele E ele disse assim Que Todo aquele Que não foi iludido Quando jovem Pelo socialismo É uma pessoa Que não tem sentimento Mas todo aquele Que continua socialista Depois de mais velho Ele é Um idiota Porque com o amadurecimento Você percebe O mal Que o socialismo O mal Que todas as ideias Desse pessoal Causa O próprio Marx O próprio Marx Que é o que Esse povo Tanto Idolatra Cai As incoerências Que você vê Por exemplo Um bocado De membros Da comunidade LGBTQI+, YH, LGBTQI Todas as letras Do mundo possível Com camisa Do Che Guevara Meu irmão Um Google Como o Bolsonaro Está incitando o Google Era para o Google Apoiar o Bolsonaro Porque o tanto De Google Que o Bolsonaro Já mandou dar Esses dias Era para o Google Pegar o Bolsonaro E investir dinheiro Na campanha dele Se você der um Google Aí Você vai ver A história Do Che Guevara O que o Che Guevara Fazia Com gay Lésbica E os caras Estão lá Só pode ser A base da maconha Mesmo Porque se uma pessoa Em sã consciência Não faz um negócio Desse Mas aí E os cristãos Por que os cristãos Caem nisso O cristão Ele tem aquela ideia De fazer o bem Principalmente Os novos convertidos Os mais inocentes Eles querem fazer o bem Aí vem uma pessoa Dizendo Olha Nós somos a favor De dar comida Aos pobres Qual é o cristão Que não vai cair Numa dessas Vai Só que a questão É que o pobre Que ele quer dar o dinheiro Não é o pobre pobre São ele mesmo Eles são os pobres Ah Nós somos a favor De que você tenha liberdade De você fazer o que quiser É Bem Qual é a liberdade Que esse povo quer É a liberdade Do meu filho Ter Uma sexualidade Enviesada Forçada Induzida É a liberdade E depois Quando eu for contra O que a escola Está trazendo Para os meus filhos Eu sou retrógrado Eu sou alienado É tudo uma questão Porque eu leio a Bíblia Isso não tem nada a ver Com ciência Mesmo que a ciência Comprove Que um ser humano Do mesmo sexo Não vai procriar E se jogasse Numa ilha Numa ilha deserta Eles iam morrer Mesmo com a ciência Comprovando isso Eles são Eles dizem Que nós somos odiosos Né A Cássia Kiss Ela falou isso Recentemente A mesma frase Muito parecida Com aquela Que o Levi Fidelix disse Dois iguais Não fazem filho Aí o Walls Já soltou Cássia Kiss Faz Fala homofóbica Ué Mas até onde eu sei Também Dois iguais Não fazem filho Que eu saiba Né Mas ele quase Continuou não fazendo filho Sim O Levi falou uma coisa Interessante E eu tinha até me esquecido Que tem muita gente Com muito dinheiro Recebendo Bolsa Família Por que que esse pessoal Tem raiva do Bolsonaro Basta você ver O que é que ele faz No sistema Ele desestabiliza O cara tá acostumado Com a boquinha Ele vai lá E tira a boquinha Ele só Por exemplo Eu trabalho Fazendo projeto Arquitetônico E tinha muita gente Acostumada A fazer projetos Pra vender a casa Pelo Minha Casa Minha Vida Que hoje é Não é mais Minha Casa Minha Vida Né É Morada Brasil Algo desse tipo Casa Verde Amarela Casa Verde Amarela É Antigamente Uma pessoa pegava Levava um trollaboro Fazia um decore De um determinado valor Que suprisse ali As regras Pra se ter o subsídio E Os bancos Simplesmente Não analisavam mais nada Era só dar Só dar canetada E a pessoa Comprava a casa Sem ter renda Pra pagar a casa Aqui perto De onde eu moro Tem um bocado De casa em leilão Porque o povo Não teve condição De pagar Porque o cara Trabalhava sozinho Não tinha uma renda auxiliar Pois a esposa Não trabalhava Eles colocavam Como se essa mulher Ganhasse dois salários Vendendo avon Rinodê Qualquer coisa Sendo que ela Sendo que ela não vendia Então o que aconteceu Essa família Que só tinha Um marido Trabalhando Perde o emprego E aí Sem salário Quem é que paga 575 reais De uma casa Ninguém paga E aí Essa pessoa Bota a casa Pra leilão Quando Bolsonaro Entra Ele sai Cortando Colocando Que de fato Você tem que ter A comprovação Que você pode Pagar a casa É porque ele é ruim Não É porque se você Entrar num negócio Que você não pode pagar E o brasileiro Gosta de dever Pensa numa coisa Que o brasileiro Gosta de dever O Lula disse Brasileiro gosta De pagar Quando deve Rapaz O brasileiro gosta De gastar Mais do que ganha Isso é um dado Nós não temos Educação financeira Desde pequenos É padrão Você até vê Tem um memezinho Que é um menininho assim Aí Meu salário Oitocentos reais Minha fatura do cartão Quatro mil Agora Agora É que a educação financeira Tá começando A aparecer A internet Tá divulgando muito A questão de educação financeira E eu não falo por ninguém não Falo por mim mesmo Sabe quando foi Que eu vim organizar Minha vida financeira Antes da pandemia E forçado Forçado Que é quando eu digo A minha esposa Que foi quando Eu amadureci Como um homem mesmo Foi quando eu Fiz Pera Ou eu me ajeito Ou a gente se quebra O que o Lula gosta de fazer É o pão em circo É fazer a festa Fazer a farra Que é pra enquanto O povo besta Tá pulando Pinotando E se alegrando Com um pouco de dinheiro Que recebe Ele enfia Dinheiro no bolso dele E da quadrilha inteira Que tá com ele E o povo não percebe Aconteceu com o Fies também O Fies Estava todo mundo Entrando Nas universidades Particulares Como Fies Quantas pessoas Eu digo isso Não é um soberbo Nem nada não É a realidade Nós temos que ter Um choque de realidade A universidade pública Ela se faz uma prova E entra Quem tem maior nota Não é assim? Na pública Você pode entrar Na faculdade pública E a faculdade particular Hoje Tá passando muito Pelo que A escola particular Passava antigamente Antigamente Escola particular Era pra quem Não tinha capacidade De estudar na escola pública Não alcançava Aí era o chamado Pagou, passou Na minha época Ainda tinha esse negócio De papai pagou, passou É por isso que tá passando Tá no colégio particular A escola A faculdade pública Aqui Por exemplo Uma PUC da vida Pra você entrar na PUC Dependendo do curso Você tem que Bater E você tá concorrendo Com gente do país todo Né A particular Com o FIES Colocou um bocado De pessoas Que não estavam Preparados Emocionalmente Psicologicamente E intelectualmente Pra uma faculdade E aí vai empurrando Porque depois Que tá lá dentro Vai empurrando Pagando cadeira Até dizer chega Até ser jubilado Né Ficaram devendo Muitos 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 Eu conheço Um bucado Que nunca Tinha visto Um boleto Da Caixa Econômica Pra pagar O FIES Precisou Bolsonaro Perdoar 90% 90 e poucos Porcento Da dívida Do povo Foi 90% 90 né 90% Das contas E os 10 E os 10 Que sobraram E dá pra parcelar Dá pra parcelar E não sei quantas vezes Até morrer É o meu diploma Minha vida Agora né Até morrer A pessoa tá pagando Aí o que acontece Inflou O tanto de gente Se formando E aí Meu amigo A realidade É diferente Da faculdade Quem terminou Um curso universitário Sabe muito bem Que tudo que você Tá vivendo Na faculdade Naquele mar de rosas Que você tá se agoniando Porque tá pagando Cálculo diferencial Integral Derivada Isso foi do tipo Quando chega no meio Do mundo O cara quer Que você vá Trabalhar pra ele Você vai pegar Seus 5 anos De estudo E vai sofrer O pãozinho Com o diabo Amassou Porque não é Do jeito que a faculdade Pinta A realidade é diferente O povo não Conseguir emprego Né O povo não Conseguir emprego Por que o povo Não consegue emprego Porque Felizmente Ou infelizmente Ainda existe A chamada Meritocracia O dono de empresa Quer o melhor Você pode ser formado Em matemática E eu formado Em matemática Se eu Tenho uma didática Superior Pronto Vou colocar você Que o povo não pegar E falar por fora E dizer assim Olha o machista Miserável Bolsonarista Você tem Uma didática Melhor que a minha Você tem Mestrado Você se empenhou Eu só me formei Só E depois Meu amigo Eu fui jogar videogame Assistir Dorama Naruto Fazer o que eu quiser fazer Quem é que merece Mais a vaga Por lógica Você Mas as pessoas Foram condicionadas A serem vitimistas Que é isso Que o governo Pretista faz É criar um bocado De vitimista Eu me considero Negro Certo? Eu me considero Negro Preto Para o povo não pegar Também dizer Olha o racista O capitão do mato Né? Eu nunca Que vou aceitar Uma cota Para mim Nunca É tanto que Quando eu faço Eu geralmente Eu faço prova E quando eu fiz A última prova Eu me inscrevi E eu não coloquei lá Que eu queria cota O meu cérebro Não tem cor O meu cérebro É trabalhado Como qualquer outro Eu estudo Muito Eu não vou me garantir Nenhuma bendita De uma cota Ah, porque nós temos Que colocar Porque o negro É como se todo negro Pobre Ele fosse burro É assim É negro Pobre Pronto Não tem cérebro Aqui tem um doutor Chamado doutor Damião Aqui na minha cidade Ele é um cara negro Era um cara pobre Que estudava com o livro Do lixo Ele é médico Médico Essa semana Passou um rapazinho Filho de gari E de diarista Negro Que passou Em dois vestibulares Para medicina O que acontece É que o governo Petista De esquerda Colocou durante 14 anos Na cabeça do povo Que nós temos Que ser subalternos Olha o que é que o Lula Diz no maldito Debate dele Na fala dele Bolsonaro Trocou emprego Por meio Meio não é emprego Meio não é emprego Como é que um imbecil Diz uma coisa dessa E os pobres dos irmãos Engole Em outras palavras Caso você baste depois Não entenda Lula quer CLT Ele quer você O resto da sua vida Trabalhando Para alguém Este alguém Vai receber dinheiro dele Para manter você Escravo pelo resto da vida Ele quer que você Dê seu dinheirinho Para um sindicato Porque ele ganha Do maldito Sindicato Um MEI É um dono De negócio É um empreendedor Que vai ter que lidar Com o mundo aí fora E começar a ganhar dinheiro Para si Não tem hora Para entrar Não tem hora Para entrar Não tem hora Para sair Não tem para sair Eu estou aqui No escritório No escritório Que graças a Deus Deus proveu Para mim Para os meus irmãos Todo final de semana Eu estou aqui Todo Eu trabalho Eu chego aqui Sete da manhã Estudo Todos nós aqui Eu e meus irmãos Nós trabalhamos Até umas seis Seis e meia Todo dia da tarde E depois nós vamos estudar Porque se a gente não estuda O mercado nos engole Mas o governo Petista não quer isso Ele vai querer tirar isso Ele até estava dizendo Que ia fazer com que O iFood E os outros Fossem regulamentados Vai acabar Vai acabar Com o motoqueiro Que faz o seu horário Ele vai querer colocar O motoqueiro do iFood Para trabalhar oito horas por dia Tem um sindicato Dos iFood Né Então assim Poxa meu irmão Vamos pensar com a cabeça Na Colômbia já saiu O iFood Foi embora da Colômbia Já Já Vamos pensar um pouco Sem a emoção Do Ai Eu quero ser feliz de novo Porque olha A narrativa Do Nine Né Do nove dele Vamos ser feliz de novo O brasileiro Quer ser feliz de novo Poxa Eu sou feliz Meu irmão Minha felicidade Não depende de comer picanha No domingo Essa picanha mentirosa E utópica Minha felicidade Se dá Quando Eu sou desburocratizado Porque para abrir um meio Hoje é o mais rápido do mundo Abre um meio Já pega ali O seu CNPJ provisório Depois você vai Rapidinho Tira sua licença Seu alvará Começa a trabalhar Começa a investir em si Isso dá felicidade ao homem Até porque Diga-se de passagem Eu fiz um Um evento Essa semana Sobre a reforma Protestante E um dos pontos Do Lutero É o Corandeu É quando você vive Para a glória de Deus E o seu trabalho Dignificar Deus Poxa Meu irmão Será que os cristãos Estão se esquecendo Dessas coisas Ah mas eu posso Glorificar a Deus Sendo uma pessoa De carteira assinada Muitas pessoas Têm dois tipos de cabeça Certo Um é o CLT E o outro É o concursado Esses dois Pronto A minha família Ela é muito a favor Do concurso Faça um concurso E você nunca mais Se preocupará na vida Bem Eu comecei a ter Várias aulas Sobre Empreendedorismo Finanças Muita Mas muita aula mesmo Eu hoje Eu não quero ser Concursado Nem a pau A menos que fosse No Ministério Público Que eu ganhasse aí Meus 12 mil Por mês Para eu só investir E trabalhar Não sendo assim Não vejo necessidade Tem até uma Aqui é o Eita Lindinaldo Lindado aqui da cidade É interessante a questão Da universidade Porque a linguagem Como socializar Democratizar E ser pobre É senão De ser fraco Burro Incapaz De ser algumas coisas Sim Sim Principalmente cristão O cristão Ele é incapaz De ser qualquer coisa Quando a Bíblia ensina Completamente diferente Sim A Bíblia não ensina isso Né A Bíblia ensina Completamente diferente Né Dessa 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 ensinamento Da esquerda Porque é aquilo Eles querem Deixar as pessoas Do mesmo jeito Porque aí fica fácil É Fica fácil Ele dominar Tem até Por que que Eu tava Tava me lembrando Essa fala do Lula Quando tu mei Quando tu fico Vendedor individual Me lembrou O Manifesto Comunista Sim O Manifesto Comunista O Karl Marx Ele fala assim Sabe aquela fala Da Marilena Schaui Eu odeio A classe média É o Karl Marx Dizendo Eu odeio O autônomo Eu odeio O cara que trabalha Por conta própria Porque ele é Um cara Que ele pensa em trabalhar E ele Ele é um cara Que eu não consigo Alienar Para as minhas ideias O Karl Marx Fala isso Quem quiser Manifesto Comunista Tem no Google A vontade Dá um Google E baixe o Manifesto Comunista Tá lá Acho que no capítulo 2 Não sei Já tem um tempinho Que eu li Mas tá grifado E tá assim Ele não gosta Autônomo Profissional Liberal Essa classe Que é Que trabalha Por conta própria Porque é uma classe Que não Não quer saber De Quer saber De trabalhar De se sustentar De sustentar Sua casa E de viver Sua vida E não é Uma classe Facilmente Cooptada Por ideias De esquerda Por isso que o Lula Até quando o Lula Falou isso Eu me lembrei Dessa fala Do Karl Marx Sim Eu vi nos teus stories Que tu foi no Sebo E tu tava com um disco Do CD Do Legião Urbana Eu acho que é o 2 É não É o ao vivo É esse É o ao vivo Ele tem uma música Que o nome é Perfeição E nessa música Ele diz assim De quem pensa Diferente Nos querem Todos iguais Porque assim É bem mais fácil De nos controlar E mentir E matar O que temos De melhor Que é a esperança Bem Se Renato Russo Tivesse vivo Não creio Que ele fosse De direito Por todo O contexto Mas A letra dele Se aplica Porque A esquerda Quer que as pessoas Pensem Igual Eles temem Quem pensa Diferente Quem pensa Diferente Quem é Completamente Revolucionário Porque eles não falam Da revolução Tu quer revolução Maior Do que uma pessoa Que tá trabalhando Oito horas por dia Pra receber Um salário mínimo Descontar Dos impostos Certo Forçado Ele é forçado A pagar imposto Pra sustentar Outras pessoas E ele não Pode passar Daquilo No máximo Ele chega A uma gerência Dependendo do lugar Vai ganhar Dois Três Quatro Mil reais Se tiver uma formação Ganha cinco Dentro de uma empresa Mesmo assim Ele ainda vai estar Enriquecendo Outra pessoa Agora Bota uma pessoa Que saiu De um emprego A pandemia Mostrou muito Isso ao povo A pessoa Começou a vender Como tem uma moça Aqui Começou a vender Brownie Meu amigo Essa menina Hoje Tem uma loja Ela nunca Teria isso Se ela fosse CLT Ah quer dizer Que eu tô Dizendo agora Todo mundo vai pedir As contas Das empresas Não Nem todo mundo Nasceu Pra ser Dono de empresa Infelizmente É assim Mas As pessoas Que podem E que estão fazendo Estão se dando Muito bem Paga 59 Uns quebradinhos Do meio Certo Tem condição De contratar Uma pessoa Ou seja Está gerando Um emprego Paga Os impostos Ali E está trabalhando Pra si Tudo aquilo Que ele ia gerar Pra outra Gera pra si Bem Se você não Pensa nisso Votar Aí não faz Menos sentido Votar Ou no Lula Ou no Bolsonaro Tem que votar no Lula Mas eu tenho certeza Que todo mundo Quer crescer Todos os irmãos Querem viver livres E eu duvido muito Eu duvido muito Que pregar o evangelho Como ele deve ser pregado Vai acontecer Com o governo Petista Em voga Está aí Nos Estados Unidos Juiz Sofrendo Porque tem que Casar Homossexuais E ir contra A sua fé Não é uma questão De ódio É uma questão De fé É uma questão De princípio As pessoas Usam de narrativas Tá E se eu posso Com a minha Humilde opinião Falar sobre a questão De narrativa Eu particularmente Tenho colegas Gays Mas eles Sabem Do meu Posicionamento De fé Neto Isso aqui Tá certo Olha meu amigo De acordo com o que eu entendo De mundo Não Deus criou o homem Para a mulher E a mulher Para o homem Sua vida É sua vida Se a minha fé Não faz sentido Para você Viva sua vida Até porque tem um texto Assim Que o ímpio Continue na impiedade Que o santo Continue santificando Cada vez mais E cada um Vai para o rumo E tem que arrumar Não tem outra coisa Jesus É porque a gente Tem uma falsa noção De ficar churumingando Atrás do povo Eu já não tenho Esse pensamento De churumingar Eu prego Eu chamo Eu não fico forçando Porque nem Deus Nos força Eu prego Uma Duas Três vezes A mesma coisa Se a pessoa Mesmo assim Acha que eu estou Odiando ela Eu vou ganhar o que Discutindo com essa pessoa O próprio apóstolo Paulo Eu não lembro qual é a carta Agora vai E a bíblia nem está aqui Do meu lado Está em outro cômodo Mas o apóstolo Paulo Ele fala assim Repreenda no máximo Duas vezes Depois Depois É ela com o pensamento dela E Deus irá julgá-la Mas você repreenda Duas vezes Mais do que isso Não Isso O próprio apóstolo Paulo Fala que a gente Não tem que ficar Insistindo muito E meio que Não dá aquela impressão De forçar A gente pode ter também isso Aí Uma coisa Que eu queria te perguntar É o seguinte O que que você Qual é a sua opinião Com relação a Ai meu Deus Agora me fugiu a cabeça Me fugiu Eu estava falando Sobre o Judiciário americano Sim Que muitas vezes Tem que ir contra a sua fé Ah lembrei que era O que que você acha Dessa coisa De separar Política da religião Porque o que que eu vejo Eu acompanho muito Eu vejo Jovem Pan E tal Então tem uns comentaristas lá Que são misericórdia Eles falam assim Ah porque o Bolsonaro Ele mistura muito Política com religião E isso não se faz Isso é um absurdo Porque ele não pode Fazer uma coisa dessa Ficar misturando a fé E aí ficar comercializando a fé Politizando a fé E não sei o que O que que você Acha disso É certo Separar a política da religião É errado Eu não vou falar religião Vou falar da fé Política e fé Andam juntos Ou separados Vamos lá A sua visão arminiana Porque eu sei que As visões calvinistas aí Já são um pouquinho Diferentes É Tem um escritor Chamado David M. Vance Ele escreve um livro Intitulado O Lado Negro Do Calvinismo É um calhamaço E logo no início Ele vai falando Sobre a questão Da junção de igreja E Estado Tá Eu vou dividir Em duas partes Tá É Porque é uma questão Um pouco Um pouco delicada De conversar Mas não é difícil Nem é pista de cabeça Não Então o David M. Vance Vai dizer que O maior mal Que aconteceu A igreja Foi quando ela se uniu Ao Estado Na pessoa de Constantino Porque Constantino Deu Ele soltou As rédeas da fé As rédeas da igreja Transformou O cristianismo A religião oficial Do Estado E os homens Começaram a relaxar Não todos Mas alguns sim E com isso A igreja começou A deixar de ser perseguida E aparentemente Isso era uma coisa boa Mas por que é Que ela não era Mais perseguida Porque ela começou A mesclar O que era De fé Com o que era Dos anseios Do império Certo É um contexto Um contexto Tá É Já Ó O livro Botou logo aqui Daniel Nemismo Isaías Arias Esté Entre outros Temos também O José Né Que aí é onde entra O ponto Que eu Penso Que seja o mais Coerente Tá Por que é que o Bolsonaro Mistura tanta fé Com a política Porque ele se assume Como cristão Sendo um cristão Diferentemente do Lula Tá Porque de novo Vamos quebrar Essa falsa Equivalência O Lula Ele tá no meio De um xangô Levando fumaça Junto com Zé Pilintra Junto com Tranca Rua Com todos os demônios Que você Conhecer aí De nome No livro de São Cipriano E tudo quanto é Troço do mal Ele tá envolvido Certo Todas as religiões Afro Tão com Lula Todas Sem exceção Macumbeira Até dizer Chega No muro Fazendo macumba Pra Lula Tem vídeo aí A torta de reino Pra quem quiser ver Já Bolsonaro Ele se diz cristão Ele é Porque muitas pessoas Dão assim Ah mas ele é um cristão E fala palavrão Ah meu irmão Tem cristão Que olha pra irmã Mulher do outro Dentro do culto E só porque o povo Não tá vendo Pra ele Passa a se perceber E as vezes É esse irmão Falso moralista Que fala do Bolsonaro O Bolsonaro é perfeito Não é Eu também não sou Eu tenho minhas falhas Como cristão Tem muita coisa Que eu preciso melhorar Eu tenho que ser um bom Tenho que ser um melhor marido Pra minha esposa Um melhor pai Para os meus filhos Não sou perfeito Mas vamos lá O Bolsonaro Ele mistura Porque a vida dele Está pautada Nestes princípios Ele não consegue Desvencilhar Por exemplo O Lipe citou aí Alguns irmãos Como por exemplo A Esté O Neemias O Daniel Eles estavam ali De bom grado O Daniel Não Nem o Daniel Nem o Misael Nem o Azarias Não Daniel Misael Ananias E Azarias Eles não estavam lá Por livre e espontânea vontade Eles não chegaram lá E disseram Ei Na boca do Nosô Estamos aqui A gente quer estar aí Com o Eunuco Pra quem ainda não se topou O chefe dos Eunucos É quem tomava conta Do Daniel Então obviamente O Daniel virou o que? O meu Eunuco Tem que ser Porque o chefe dos Eunucos Cuida dos Eunucos Então tu perdeu Tua nacionalidade Tua fé Teu direito de fé livre Que Daniel não tinha E a tua masculinidade Teu direito de fazer filho Para um judeu Isso é excelente A melhor coisa que tem para um judeu Mas mesmo assim Eles glorificavam a Deus Nas suas posições Não é à toa Que nós vemos Muitos reis Todos os reis Em que Daniel E seus amigos Estiveram presentes Eles dão testemunho De Deus Presente Perto deles A fornalha de fogo Adentro por exemplo É um caso Em que os três Estavam lá E Nabucodonos Ouve Jesus Andando dentro Da fornalha Porque ele diz Nós jogamos Não foi três lá dentro E como é que tem Um quarto lá dentro E o quarto é como Um filho dos deuses Depois nós vamos ver Dario Quando ele é jogado Daniel é jogado Na cova dos leões E Dario Fica tão aperreado Que corre E faz Daniel 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 Tu tá vivo Tô parafraseando Tá E Daniel Diz Tô Tô aqui Bem Há uma forma De você ser um político E glorificar a Deus Como? Como? Nós temos Chesterton Certo? Chesterton Uma pessoa Que eu mesmo Sigo Inclusive Muita coisa dele É só você Ser honesto Ser honesto É só você fazer Aquilo que a sua função Diz que é pra você fazer E é só você glorificar A Deus com as suas ações Então O que é que eu me preocupo? Não é com a união Entre um político E a fé O que me preocupa É quando os irmãos Não sabem lidar com isso Por exemplo Teve um vídeo Que Bolsonaro entrou Numa igreja E a igreja entrou Em fogo Parecia que um Parecia que Jesus Tinha entrado na igreja Eu lembro E eu comentei Eu lembro E eu comentei Eu falei assim A galera Tá 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 muito animada E tal Tá tudo certo Mas Ficou muito estranho Ali na hora O presidente Entrar E aquela Aquele alvoroço Todo Em aparecida Dia 12 Agora Foi a mesma coisa Ele entrou Pelo corredor principal E as pessoas Alvoraçadas Ali Eu só te esqueci Até que tava na Basílica De tão alvoraçados Ali que o povo tava Isso Isso aí Que deixou Esse é o problema Esse é o problema Porque aí Sai do campo político E entra no campo Da idolatria Eu quero que Bolsonaro ganhe Amanhã eu votarei nele Orando Porque é isso que a gente tem que fazer Orar Para que a gente possa viver bem Orar por ele Quer dizer que se o Lula ganhar Eu não vou orar pelo Lula Claro que vou orar Quando o Paulo manda orar Pelos que estão no poder Não era político Que ele escolheu não Era a gente que queria matar ele Jesus não disse Que a gente tem que orar Para quem nos persegue Orar para quem quer nos fazer mal Fazer o bem É a essência do cristianismo Né Agora Se eu posso escolher Alguém que condiz mais Com o que eu penso Eu vou deixar de mão Porque eu sou um sadomasoquista No caso masoquista Que amo sofrer Não Nesse caso Não Aí o que que acontece Eu sou a favor De que um político Ele seja cristão O Nicolas Ferreira Por exemplo É um político Cristão O que eu não apoio É a idolatria E o uso Da fé Da igreja Como massa de manobra Para angariar a volta Eu não Não sou a favor disso De jeito nenhum Por exemplo Eu não sou a favor Do cara dizer Olha Você tem que votar Porque você é cristão Você tem que votar Porque você é um cidadão Você é um cidadão Como cristão Os princípios batem Agora Bolsonaro Também podia evitar Ele já sabe O que é que acontece Quando ele entra Numa igreja Então se ele vai Para o culto Eu sei que a agenda Do cara É completamente diferente Da nossa Mas Defina a idolatria Pronto Miquel Vamos lá É você dar honra A um ídolo Em termos gerais Seria você adorar A um ídolo Ah, mas ninguém adorou O Bolsonaro Bem Em um contexto de culto Tudo que está ali Ele é para Deus Desde o pátio da igreja Até o púlpito Se nós pararmos Para fazer um estudo Sobre o culto E a ordem de culto Nós vamos ver Que Desde quando Moisés Chegou perto da sarça E Deus mandou tirar a sandália Porque o lugar que ele estava Era santo Quando Dois ou três Estão reunidos em nome Do Senhor Ele se faz presente O lugar E o momento É propício Para a adoração A Deus E a Deus Somente Né Vou até aproveitar Tudo que a gente conversou Essa semana Sobre os cinco solas E falar justamente Sobre a questão Do sol E deu glória Quando Nós vemos Um Presidente Que é uma Uma pessoa De honra Nós temos que dar honra Temos que dar honra Mas a honra Nesse caso Ela Supera Porque se para o culto Porque das duas vezes Eu creio que pararam o culto Porque onde eu vi o vídeo Parou o culto A idolatria Estão Relacionada com a adoração Isso não seria A pena Pronto Isso não seria Falta de maturidade Também Mas é justamente Essa falta De maturidade Essa falta De maturidade Que você Começa a perceber Que a pessoa Tirou o foco É justamente Pela falta De maturidade Que entra Na idolatria É isso Não quer dizer Que o cara Está colocando Toda a sua esperança Em Bolsonaro Mas vai se alentar Que tem muito irmão Chamando Messias De Messias Tem muitos Eu também não gosto disso Eu também sou crítica disso Eu sou muito crítica E tem muita gente Que já fazia isso Lá atrás Em 2018 O nome dele É Jair Messias Bolsonaro Aí o pessoal Começava a falar Não, ele é o Messias Não, ele não é o Messias Eu amo o Jair Mas ele não é o Messias Então A gente tem que saber Separar também as coisas Ele tem Messias Só no nome Ele não é O Messias Sim E aí muita gente Acaba fazendo Essa confusão Colocando nele Aí coloca-se Aquela expectativa Tua alta Ah, porque ele vai Consertar a nação O que ele vai fazer Vai acontecer Só porque ele tem Messias lá no nome E o pessoal Acho que ele é Jesus Não tem nada disso Sim Até porque Se nós vamos cair No reino utópico Nenhum homem Por melhores intenções Que ele tenha Vai conseguir salvar Uma nação Os reinos Os reinos Aí que citaram No Antigo Testamento Os reinos da terra Foram colocados Diante de Nabucodonosor E ele viu Uma grande rocha Que vai estilhaça E destrói todos eles E esse reino É o que vai ficar Para sempre Este é o reino De Deus Ponto Não estou Indo na Falácia De muito isentão Por aí Que usa esse tipo De raciocínio Para dizer Está vendo aí A gente não pode se misturar A gente não pode Torcer A gente não pode votar A gente não está dizendo Isso aqui não O que a gente está dizendo aqui É para a gente ser equilibrado E justamente como o Micael citou A palavra maturidade Né Paulo sempre pediu a Deus Pelas autoridades Na expectativa Que ele pudesse pregar A Cristo com liberdade Sim Pois é É isso mesmo Nós temos que E outra Paulo ele diz assim Se você que é servo No caso escravo Né Se você que é um escravo Você tem a oportunidade De sair da escravatura Saia Saia Se eu tenho a oportunidade De tirar Um tirano Do meu caminho Com um voto Farei Farei Né Se você tem a escolha Escolha pelo que vai Dar mais liberdade Sim Claro E se Ramon Ramon é um irmão Que morava aqui na cidade E hoje mora no Canadá Né Ele foi exportado Ele deve saber Como é que anda Lá no Canadá As coisas Né Ideologia de gênero Não Ideologia de gênero Lá é pequenininha Você agora já pode Casar com um bicho Então já pensou Já Já tá assim Ramon Diz aí Confirma aí Se não teve A questão do estudo Ou da liberação De você casar com um bicho Diz aí Porque eu não tô dizendo Uma besteira aqui Daqui a pouco você vai precisar De fake news Mas eu li Já tá assim Eu li que tava Nesse embate aí De poder se casar Com um bicho Por aí Mas Eu prefiro que ele diga aí Ele vai ficar aí pra dizer Pra não incorrer em erro Só continuando É É só esse ponto Que nós temos que ter maturidade De que se Bolsonaro Chega na congregação Qual é a da congregação? Ah Depende da província Ah Tá certo Tá certo Pronto Então depende do regime do estado Lá é província É muito chique É Eu sou doido em pai morar lá Porque infelizmente Eu felizmente Nunca deu até agora Deus não permitiu É Voltando A questão do equilíbrio Né É Chegar o Bolsonaro Numa congregação Não parar o culto O pastor chama ele Pra sentar Ele senta no lugar lá De honra E todo mundo Continua Louvando A Deus Focados em Deus Focados em Deus E depois do culto Lá fora Faz o que quiser O grande problema É você tirar o foco Do culto Que é a Deus Tudo ali é pra ele Tudo 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 O louvor Oração Qualquer manifestação do espírito Tudo É pra ele Então se você Tira os olhos Um pouco Aí faz Não Isso é extremismo Diz isso pra mulher de ló Diz isso pra Moisés Quando fé Quando fé Arrocha Diz Deus Ele é bem Criterioso Nós é que às vezes Achamos que Deus é um amigo Particular nosso Que a gente pode fazer o que quiser Que o amigo não vai fazer nada Deus tem critérios Pra adoração Inclusive Né Então é só esse ponto É só essa crítica Que eu tenho com relação A A fé E a política No mais Eu louvo a Deus Que era eu Que todos os políticos Que estão lá Fossem cristãos genuínos Porque eles iam Agir Pra melhoria De todo mundo Não só da igreja Mas de todo mundo Mas a gente vê Que não é assim Como você bem Começou No começo Nem todo Conservador É convertido Quisera Que fosse Né Tá mudo Desculpa Então nem todo Conservador Nem todo Direitista É convertido Então quando a gente lida Com gente Que não é convertida Aí a gente tem que ter Um pouco mais De cautela Nesse sentido Eu não sei Se a gente já tá Com uma hora de live Porque geralmente O Instagram Eu não sei Também não sei Porque o Instagram Não tá avisando aqui Mas eu queria Eu queria também Que você comentasse Um pouquinho É sobre A gente tava falando Sobre universidades Qual o cuidado A cautela Que o cristão Deve ter Na universidade Vamos lá Todo jovem Quando vai entrar Na universidade Tá ali Na sua faixa De 17 Alguns com 16 Outros com 18 Então é nessa média 16, 17, 18 Alguns entram Mais tarde É verdade Mas em grande maioria Quando sai do ensino médio Já vai pra universidade E o cristão O jovem Ele tá muito Ainda Naquele Naquela fase De ser De se revoltar Contra as coisas De analisar muito O que faz E o que deixa de fazer É o De ser crítico Né E tá com a mente Ainda muito Muito Verdinha Com relação A realidade Muitos não trabalham Ainda Muitos não tem Contas pra pagar Muitos não tem Ainda a responsabilidade De uma família Então o que é que Um jovem cristão Ou um cristão Também mais Mais velho Tem que ter Primeiro Uma mente Fortalecida Pedro diz Singir os lombos Do vosso entendimento O que é que isso Significa Ter uma fé Forte Ter uma fé Embasada na escritura Firmada na escritura E que os seus princípios Sejam Inegociáveis Esse é o primeiro ponto Lutar Para que os princípios Sejam Vividos Esse é o primeiro ponto Que um jovem tem que ter Para entrar na universidade Segundo ponto Estudar O máximo Que puder Eu estou com quase 40 anos E hoje eu sinto A necessidade Que eu tenho De tempo Para estudar Né Eu estudo teologia Eu estudo Programação Hoje Estudo design Estudo Gestão de tráfego Eu estudo um bocado De coisa E o meu dia Passa assim Porque eu acordo Muito cedo E durmo muito tarde Por que eu faço isso? Porque na minha juventude Eu dormi mais Do que eu estudei E o cristão Ele tem que estudar Duas vezes Porque ele tem que estudar Manifesto comunista Ele tem que estudar Essa galerinha todinha Para saber Como rebater Outra Tem que se colocar Sempre como ativo Num debate Como é isso? Um jovem hoje Ser virgem Dentro da universidade Ele vai ser Ridicularizado Constantemente Se é uma moça É ridicularizado E se é um rapaz Pior ainda Num mundo Que querendo ou não É machista O homem Só é homem Praticamente Quando ele tem Relação sexual Aparentemente Para o homem Ele só se torna homem Quando ele faz Tem a relação O que é Uma questão Errada Tem muito homem Que faz relação sexual E não é homem É só macho E até coelhos Fazem isso Mas a sociedade Colocou assim Infelizmente Não tem como tirar Mas na igreja tem Na igreja tem Então Quando o jovem Chega na universidade Que ele é virgem Ele tem que dizer O porquê dele ser O porquê dele ser cristão Olha pessoal Vocês não dizem Que é meu corpo Minhas regras Pronto Então se teu corpo Tem as tuas regras O meu corpo Tem outras regras E nas minhas regras Diz claramente Que eu devo Me resguardar Eu devo Para o meu próprio bem Não é uma questão De alienação É para o próprio bem Eu devo me resguardar Para eu ter Uma vida boa Porque Deus quer Que nós sejamos felizes E tudo o que ele faz É para o nosso bem Sendo assim Eu respeito Sua opinião E eu quero que você Respeite a minha É se colocar sempre No ativo E nunca no passivo Muito cristão Fica calado Porque acha que ser crente É ficar calado Levando porrada Não Ser crente É ser um apologista também Defender a fé Pedro vai dizer Estejam sempre prontos A dar razão Da vossa fé Então Primeiro Ter uma mente Fortalecida Ler muito E ser sempre Ativo Nos debates Porque se você não for Essa molecada Vai engolir você E se a molecada Não engolir Os professores vão Eu fui aluno Do professor Olavo de Carvalho Enquanto ele estava vivo Eu fui aluno do COF Durante seis anos Tem muita gente Que me critica Por ser cristão protestante Aluno de Olavo de Carvalho Eu digo a você Sem medo de errar Olavo de Carvalho Abriu a minha mente De um jeito Que outro professor Não abriria Outro professor Não abriria Tanto para defender O que eu Acredito Defender as pessoas Que eu amo Como saber Me colocar no mundo E infelizmente Muitas pessoas Não estão preparadas Para isso Então O último ponto É estar preparado Para o mundo Nós estamos No mundo Mas não somos Dele Então Uma pessoa Que vai para a universidade Ele vai ter que aprender A calar os professores Calar com o intelecto Calar com a moral E só vai conseguir isso Se for tão acadêmico Quanto o professor Ah o professor É de sociologia Vamos estudar sociologia Vamos ler descartes Vamos Vamos comer descartes Né É meu filho Saudade demais do véio De vez em quando Ainda me pego chorando Com saudade do homem Parece até que era Da minha família Eu chorei tanto Na primeira semana Meu Deus do céu Parecia que eu tinha perdido Meu avô Meu pai Meu Deus do céu Só rapidinho Não quero te cortar não Tá certo Já vou deixar você Compartar a razão Assim Eu estou com esse livro Aqui do Olavo Eu tenho um PDF Esse daqui Esse clássico lindo Eu postei Eu tinha uma outra conta No Instagram Que essa que eu tenho É a segunda Na minha primeira conta Do Instagram Eu tinha postado Esse livro aqui Essa carta Aí veio uma ex amiga minha Que é advogada E hoje parece que é juíza Eu não sei porque Faz muito tempo Quando falo com ela Ela não é mais minha amiga Tá certo Veio me bater Não porque o Olavo Não é respeitado No meio acadêmico Não porque o Olavo Ele não é referencial No meio acadêmico Ele é muito Ele é muito vazio Ele não tem conteúdo Ele não tem não sei o que E eu falo um monte De coisa do homem Mas eu aprendi Muito mais com o Olavo Do que com os professores Que eu tive na faculdade Eu fiz dois anos De jornalismo Infelizmente Eu não terminei Embora tenha hoje No registro Eu não terminei a faculdade Mas eu aprendi Muito mais E eu não fui aluna Do POF Eu só leio o blog Eu leio o mínimo Eu tenho outros livros Em PDF Eu aprendi muito mais Com o Olavo Isso até que você falou De me posicionar De me colocar Mais do que eu aprendi Na faculdade Mas é Nunca leram Olavo Fala sem conhecimento Sim Olavo A primeira aula Uma das primeiras aulas Do POF É pra você fazer Um necrológio Por exemplo Necrológio É você falar de si mesmo Na terceira pessoa Mostrando o que você conseguiu O que você conquistou O que as pessoas Iriam dizer de você Caso não fosse você É você escrever sobre você E você pode pensar assim É uma coisa simples Não, não é Não é porque eu passei Seis meses Pra fazer o meu E eu não tinha conquistado nada Não é porque Era difícil falar de mim O ser humano Geralmente gosta De falar de si mesmo Ah, eu sou muito pontual Ah, eu sou muito perfeccionista Ah, eu sou muito honesto Não é isso Eu não tinha conquistado nada Nada Eu não ia deixar Nenhum legado Ninguém ia lembrar de mim Com muito tempo Esse tipo de coisa Você não aprende na faculdade não Aí essa sua colega Ex-colega aí Ex-amiga Pra ela Quem é bom É a Leandro Karnal Né Quem é bom pra ela É o professor O outro O Mário Sérgio Cortella Né Bom pra ela Deve ser o outro professor Que é gaiato Que agora não vou me lembrar o nome Ponder Não, o Ponder O Ponder Não tem Não tem Mas nem o assim É Dos males Ele é o menor É o Ponder Mas não É o Clóvis de Barros Filho Clóvis de Barros Tem coisas do Clóvis Que eu gosto Eu escuto O Inédita Pamonha Que é o podcast dele É Jordan Peterson Muito bom Sim Ah meu amigo Depois do Olavo É Jordan Peterson Não tem nem pra onde Aí o pessoal sabe Mais ou menos De onde é que vem Os pensamentos tronches Que a gente tem É desse povo Então assim Os universitários cristãos Eu até sugiro Leia Doze Regras para a Vida O Antídoto para o Caos Que é o livro Do Jordan Peterson Leia É Em Guarda Tá É Em Guarda É do Eita É cristão Agora vai vir Cadê Deixa eu ver se eu acho Aqui É Eita Eu não vou me lembrar O nome do Em Guarda Do autor Do Em Guarda Eu vou precisar Depois que eu te mando Tá É Leia O mínimo Que você precisa Para não ser um idiota Leia Olha aí Leia 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 1984 Leia Burke Leia O máximo O que você puder Né Porque se você ler E principalmente Principalmente Leia a Bíblia Leia a Bíblia Todo santo dia Leve a Bíblia Para a faculdade Estude ela No intervalo Não troque momentos Com Deus Com momentos Com pessoas Que não querem Deus Se vai se juntar Com alguém na universidade Se junta com outros cristãos Geralmente Na faculdade Tem uns grupinhos de jovens Que ficam tocando violão No intervalo No meu tempo Ainda tinha Se junta com esse povo Tem um ditado Que diz assim Quer ir para o céu Se junte Com quem também quer ir Porque a bondade Ela tem que ser preservada Mas o mal Ele dissemina rápido Não é? A Bíblia diz Que as más conversações Corrompem os bons costumes Então meus irmãos Jovens e adultos Tenham consciência Da realidade Nós não estamos No tempo de brincar Quando a perseguição Vier E ela virá Que não seja Por sua causa Que não seja Porque você Permitiu Mas porque Deus quer Porque Já está lá Apocalipse Está escrito Não tem como Você fugir Mas Não quer dizer Com isso Que não foi Por causa Nossa Que nós tenhamos Uma mente Voltada Para Deus E que as nossas ações Sejam voltadas Para ele Pensando nele E principalmente Para proteger Os nossos pequeninos Eu tenho três Três pequenichos Que o mais velho E a do meio Já estão Com essa Com esse meio aí Nas escolas deles Sofrendo Essa questão De ideologia de gênero Forte em criança Sexualização Forte Minha menina Graças ao bom Deus Ela herdou O fato de ser Nerd Meu e da minha esposa É nerdzinha De carteirinha Fã de Star Wars Não gosta De estar se mostrando O que ela faz É ser gamer Pronto Joga no celular Acabou Se não tem Esse negócio De dancinha Do Tik Tok Está rebolando Esse negócio Não tem E se Deus permitir Eu não vou ver Esse troço Se ela fizer Um negócio desse É quando eu tiver Morrido Mas o que eu posso Fazer Eu faço Que é ensinar O caminho correto É ensinar Os preceitos cristãos Para que ela não venha Cair Porque a malignidade Está aí O diabo está aí Como um leão Rugindo Buscando a quem Possa tragar Mas maior É quem está conosco E eu tenho essa fé Com certeza E aí você falou Num ponto Importante Que é a questão Dos filhos Quem vai votar Vai votar Pensando nos filhos Ah, eu não fui votar No primeiro Pense nos filhos Pense nos filhos Porque A gente vai passar Mas os filhos Vão ficar aí Os filhos Os netos Jesus vai voltar até lá Os filhos Os netos E o que a gente Vai deixar para eles Por isso que Às vezes Eu fico chateada Com esse tipo De pensamento Ah Aquilo que a gente Estava falando nisso Ah, mas para que Eu vou ficar me estressando Com isso As pessoas pensam Muito na questão Do hoje Hoje Agora Na verdade O povo cristão Especial Nosso livro Que é o povo evangélico Ficou muito imediatista Tipo Ah O hoje O agora Eu tenho que viver O hoje O agora É o carpe dinho E amanhã Oi? É o carpe dinho É Ficou assim Carpe dinho Aproveita o dia Quer dizer Não pensa No amanhã No futuro Não pensa No que pode acontecer Depois Entendeu? Sim E se torna O povo Muito imediatista E não pensa Não tem esse raciocínio De O que que eu vou deixar De legado Isso também é muito importante A gente não pensa Muito nisso O que que eu vou deixar De legado É Se nós não pensarmos Hoje Pelos nossos filhos E não ensinarmos Os nossos filhos Hoje A serem pessoas Cristãs E pessoas Que entendem De política Mesmo que elas Não se envolvam Ativamente com política É que daqui a pouco Vão eleger Felipe Neto Como presidente Do país Já imaginou Uma desgraça Daquela Como presidente Do nosso país A gente já velho Dependendo Dos jovens Que vão votar E grande maioria E a culpa E a culpa Foi de Deus O ser humano É assim O brasileiro Por ter esse jeitinho De estar sempre Tentando sair Ele tenta arrumar Brecha Para tudo Mas com Deus Não tem brecha E com Satanás Não tem brecha Ele não brinca Ele não está brincando Ele está levando Muito a sério Desgraçável Do povo Pai do Senhor Irmão Diego O Irmão Martins Entrou também Irmão Martins Dá as cajadadas De vez em quando Dá Então vamos Eu acho que a gente Já está com uma hora De live Acredito eu Eu acho que passou Já Passou Passou um pouquinho Passou um pouquinho Então vamos encerrar Que já são dez Mais de dez horas Vamos encerrar aqui Queria que você desse As suas considerações Finais Sobre A importância Do voto cristão Queria que você deixasse As suas considerações Os finais Para o pessoal Que está assistindo Tudo bem Pessoal Amanhã A esta hora Nós vamos estar Comemorando A nossa liberdade Ou Em lástima Pela nossa Censura Amanhã Nós vamos estar Comemorando Novos negócios Futuro dos nossos Filhos Uma educação melhor Ou Nós vamos estar Preocupados Em como Vamos educar Os nossos filhos Vamos ser proibidos De fazer Homeschooling Porque ele já tem Uma grande questão Contra isso Nós vamos estar Proibidos De ensinar Os nossos filhos Valores cristãos Os nossos filhos Vão ter que dizer Abertamente Que é Correto A ideologia A ideologia de gênero Nós vamos estar Sobre Legalização Das drogas E só quem tem Filho Ou parente Que está no meio Das drogas Sabe Que desgraça É essa Então nós temos Menos De 24 horas Para nos Posicionar De forma Corajosa E consciente Não de forma Teleguiada E alienada Mas de uma forma Consciente Voto Consciente É como tem que ser Como todas as coisas A fé tem que ser Consciente Não é uma fé cega O voto Também tem que ser Consciente Nem por emoção Mas por razão E a lógica A lógica Das coisas Não dá Brecha Para que nós Coloquemos de novo O bandido Como diz o pessoal Na cena Do crime Eles não Podem Voltar Para cá De jeito Nenhum De jeito Nenhum É imprescindível Que você Amanhã Levante Ore Vote Porque Amanhã É essa hora Eu oro Para que você Esteja Em uma celebração E não Em um velório Então é essa A minha oração Porque nós Vamos passar Quatro anos De luto Pelas nossas Crianças Pela nossa Educação Economia Tem várias Outras coisas A política É só a ponta Do iceberg Tudo que vem Abaixo É necessário E nós estamos Muito bem nisso Em time que Se está ganhando Não se mexe Então é isso Que eu queria transmitir Hoje É isso aí Pessoal Muito obrigada Por terem ficado Até agora Essa hora Obrigada Menezes Por ter aceitado Participar Dessa live Tranquilo Agradeço muito Mesmo em cima Da hora Nos 45 segundos Do tempo A gente agradeço Muito Foi muito bacana Foi muito legal E Vem pro Canadá Se o Lula ganhar Eu já aproveitei Isso com ele Já quer tirar Meu passaporte Fazer os testes De inglês Aí Vai Vai Ué Mas e o Trudeau Meu Deus O Trudeau Também Complicado Só Jesus O Trudeau Também não dá Aí é difícil É O cabelo está Entre a cruz E a caldeirinha Né É Muito obrigada Tá Nada Apresenta O bom Viu Bacana Tá certo Vamos fazer outra Assim Vamos simbora Vamos fazer outra Na semana que vem Comemorando Pois é Poder Poderia ser Né Fazer a live Da Vitória Ou a live Do Luto Né Deus me livre Que seja a live Da Vitória Eu prefiro Que seja a live Da Vitória Eu também Tomara que seja A live Da Vitória Obrigada Fica na paz Viu Você também Tchau Até a próxima Tchau pessoal Boa noite Até a próxima